Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo voltei E voltei Eu voltei Fui abrindo a porta aqui pra cá Mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei E eu falei Onde andei Sem saber Depois de tanto tempo Que havia alguém que a minha espera Passos indeciso E parei E parei Quando vi que dois braços apertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei Eu voltei E chorei E chorei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Para as coisas Eu voltei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei. Eu parei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Eu voltei, até que eu fique paz.